Deixe seu like nos próximos 5 segundos pra você receber a skin da bananinha Deadpool totalmente de graça Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Jeffer aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite aqui no canal E rapaziada, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os novos vazamentos do próximo update Que vai acontecer nessa próxima sexta-feira Foi encontrado dentro dos arquivos do jogo novos itens totalmente de graça Que a gente vai receber na nossa conta E os novos desafios da semana 8 da skin do Deadpool Que vão chegar em breve no Fortnite Battle Royale Eu praticamente tenho todas as informações de vazamentos e muito mais E bom rapaziada, antes desse vídeo começar Me ajude a chegar na meta dos 250 mil inscritos Recentemente chegamos a 200 mil inscritos Muito obrigado E agora bora pegar 250 mil Eu confio em você pra estar se inscrevendo aqui no canal Deixando o like no vídeo E ativando todas as notificações Pra não estar perdendo nenhum vídeo aqui do nosso canal Isso é uma recomendação pro YouTube poder notificar você Quando sair vídeo novo E também quero lembrar a todos que ainda tá rolando A doação de 10 mil V-Bucks totalmente de graça Para os inscritos aqui do canal Se você quer ter uma chance de receber um presente totalmente de graça de mim Vai correndo agora na loja de itens e apoia a tag GG Alistar Underline YT Cara, fazendo isso você vai me ajudar demais E vai ajudar pessoas que nunca tiveram skins no jogo A terem sua skin pela primeira vez E além disso você concorre a ganhar skins de graça No Fortnite E deixa várias vezes aí nos comentários o seu nick da Epic Qual plataforma você joga E qual item da loja de itens você quer ganhar de presente Então tá esperando o que mano Vai na loja de itens agora E apoia GG Alistar Underline YT A tag de apoiador que realmente dá presente Para os inscritos aqui do canal E agora sim Vamos para o vídeo Stealth Controles Os melhores controles personalizados de PS4 e Xbox One Com trigger stop e pedals Com o melhor custo do mercado Estão nessa loja Utiliza o nosso cupom GG Alistar E tem a vantagem em cima do seu oponente Link na descrição Vamos lá então rapaziada Começou mais um vídeo aqui no canal E é o seguinte rapaziada Eu vou começar esse vídeo falando a respeito do vazamento Que confirma que a temporada 2 do capítulo 2 pode ser estendida E a gente vai estar recebendo os desafios prorrogação E ao completar esses desafios prorrogação A gente vai estar recebendo 3 estilos de graça Para skins do passe de batalha que a gente já tem E possivelmente o passe de batalha da temporada 3 do capítulo 3 do Fortnite Absolutamente de graça Isso já aconteceu uma vez no Fortnite Onde completando os desafios prorrogação da temporada 7 A gente conseguiu o passe de batalha da temporada 8 totalmente de graça E a Epic Games fez isso também para chamar o máximo de atenção do público para o jogo Fortnite Por conta daquela época ter sido lançado o jogo grátis chamado Apex Legends E esse jogo teve uma grande visibilidade na época E muita gente migrou do Fortnite para o Apex Legends E a Epic Games vendo isso Ela adicionou uma extensão na temporada 7 E deu totalmente de graça o passe de batalha da temporada 8 E recentemente muitos pro players do Fortnite Estão fazendo lives naquele site roxo que eu não posso falar o nome Com várias pessoas dando visibilidade para um novo jogo que vai estar chegando em breve E esse jogo é um jogo gratuito Semelhante ao jogo CSGO E semelhante ao jogo LOL E falando em LOL Ele é feito pela mesma desenvolvedora do LOL Que junta o estilo CSGO com o estilo do LOL Então é um jogo que muita gente vai estar jogando em breve quando for lançado Atualmente apenas pro players Streamers muito conhecidos estão jogando esse jogo E em breve vai estar sendo lançada a beta aberta para esse jogo E não, esse vídeo não é patrocinado por esse jogo Por isso eu não vou citar o nome dele Mas vocês eu acho que já sabem qual jogo é E em breve muita gente do Fortnite pode estar migrando para esse jogo E a Epic Games vendo isso Ela pode dar o passe de batalha da temporada 3 Absolutamente de graça E além disso O Licker Hypex vazou várias coisas a respeito dessa próxima atualização Que a gente vai ter no Fortnite Nesse próximo update a gente vai estar recebendo um contador do evento ao vivo no nosso lobby E também é bem possível que a gente receba esse contador durante as partidas Em cima da agência Ou talvez em cima do iate Até o exato momento não se sabe onde esse lugar vai ficar Se durante as partidas o contador vai aparecer Porém é confirmado No lobby a gente vai estar recebendo o contador do evento ao vivo Seguinte rapaziada Estou aqui com o meu amigo Daniel Hero do canal Daniel Hero E eu e ele vamos mostrar para vocês como vocês podem estar completando Os desafios da semana 6 da skin do Deadpool Após vocês completarem esses desafios A gente pode estar recebendo um estilo absolutamente de graça da skin do Deadpool Sem a máscara E bom galera Um desses desafios A gente vai ter que chegar aqui no iate do Deadpool Exatamente onde a gente está indo Para a gente poder completar ele Seguinte rapaziada Após vocês pousarem aqui Manos Vocês vão ter que fazer o percurso que eu vou fazer aqui Manos A gente vai ter que vir aqui Nessa região aqui Na parte traseira do iate A gente pula essa escada Elimina os botes E descemos aqui embaixo rapaziada E chegando aqui A gente vai estar vendo Essa boia do Deadpool E quando a gente chegar aqui A gente apenas coleta a boia do Deadpool E pronto A gente vai ter completado um dos dois desafios da skin do Deadpool E é o seguinte rapaziada Muita gente na comunidade do jogo Está teorizando que a gente pode estar recebendo Essa boia Como uma mochila absolutamente de graça Da skin do Deadpool Na temporada 5 do Fortnite A gente recebeu essa boia Ao completar as categorias do passe de batalha daquela época E como a gente tem um desafio do Deadpool Onde a gente tem que encontrar essas boias espalhadas pelo mapa E também pelo lobby E dentro do QG do Deadpool A gente pode estar recebendo em breve no jogo Essa boia como uma mochila Porém seria uma mochila absolutamente de graça do Deadpool E muita gente está teorizando que aquela boia pode ir para a loja de itens E para a gente conseguir ela de graça A gente tem que pegar e enviar como presente para um amigo E aí sim Esse item seria absolutamente de graça Caso vocês não saibam A Epic Games já fez isso antes No dia dos namorados A Epic Games adicionou essa asa delta Absolutamente de graça na loja de itens E para você resgatar essa asa delta A gente tinha que enviar como presente para algum amigo E assim a gente conseguiria ela totalmente de graça A segunda boia a gente vai conseguir encontrar ela ali no lobby do passe de batalha E a terceira boia a gente vai encontrar no quarto da Sky E bom rapaziada agora eu vou ensinar para vocês Como vocês podem estar completando o segundo desafio da semana 8 da skin do Deadpool Para a gente completar o segundo desafio A gente vai ter que cair durante uma partida aqui no iate do Deadpool Vocês vão cair exatamente nessa localização que eu me encontro Vocês vão ter que descer essa escada Chegando aqui vocês vão ter que vir aqui na balada do Deadpool Chegando aqui vocês podem fazer qualquer emote E voa lá O desafio vai ter sido completo E Daniel eu fizemos o emote da motinha do Deadpool ao mesmo tempo cara Na moral velho Vamos de novo 3, 2, 1 vai E bom após completar esse desafio A gente vai estar recebendo absolutamente de graça Na nossa conta Um estilo do Deadpool sem o capacete Ou sem a máscara tanto faz E esse estilo já foi vazado dentro dos arquivos do jogo galera Que é esse daí que vocês estão vendo Um estilo muito da hora do Deadpool sem o capacete Muito top Curti pra caramba E se você também gostou Deixa aí nos comentários que eu vou marcar o seu comentário Com um coraçãozinho E bom rapaziada além disso tudo Foi encontrado dentro dos arquivos do jogo O novo QG da skin do Deadpool No próximo update da sexta-feira A gente vai estar recebendo o Deadpool Absolutamente submerso dentro do seu QG Por conta de um vazamento de um cano Ou por conta de uma entupção numa privada E a gente vai estar recebendo o Deadpool Dentro do seu QG Jogando no seu computador Com uma máscara de oxigênio E aí a galera já está teorizando Que a gente pode estar recebendo um estilo do Deadpool Também com uma máscara de oxigênio E eu acho que a gente não vai estar recebendo esse estilo do Deadpool Com a máscara de oxigênio não Mas deixem nos comentários o que vocês acham a respeito disso E também faria sentido isso acontecer Já que um dos desafios a gente tem que encontrar uma boia do Deadpool E o Deadpool está precisando urgentemente de uma boia Para não ser eliminado afogado né Então é isso aí manos O Deadpool está lá no seu QG Sofrendo um afogamento E bom rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Rapaziada eu quero lembrar a todos em manos De deixar o like Também de se inscrever no canal E de ativar o sininho Galera bora pegar aí 210 mil inscritos Galera muito obrigado aí A todo mundo que se inscreveu aqui no canal Já somos 200 mil inscritos Muito obrigado mesmo De coração Valeu a quem se inscreveu aqui no canal E me deu essa oportunidade aí De ser um Youtuber De 200 mil inscritos Cara eu nunca imaginei Que eu chegaria a 100 mil inscritos E agora a gente conseguiu 200 mil Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui Deixa o like Se inscreve no canal Se inscreve lá no meu canal secundário Que está rolando live todos os dias Mostrando a loja Dando presente para os inscritos E muito mais Bora tentar pegar 10 mil likes nesse vídeo Então capricha no like E até o próximo vídeo Aqui do canal Me segue lá no meu Instagram É esse daí que está na tela E também está na descrição E se inscreve no meu canal secundário Gialistar 2 Link também na descrição Abraço Tamo junto E tchau E tchau